Vejo o sol secar os campos Nuvens de cabelos brancos Pelo ar, pelo ar O céu azul ficou cinzento Fogo acenso pelo vento A sobrar Da janela de um carro Uma ponta de cigarro Queima o chão, queima o chão E um balão fazendo festa Incendeia a floresta E o meu coração Meu olhar vira fogueira Vira chuva e cachoeira Em minhas mãos Mas as lágrimas são contas Pra apagar essa centelha De destruição Oh, não Vamos deixar O bicho homem destruir nosso lugar Oh, não Não, não Não deixa não Nesse planeta Nossos filhos vão morar Meu olhar vira fogueira Vira chuva e cachoeira Vira chuva e cachoeira Em minhas mãos Mas as lágrimas Mas as lágrimas são poucas Pra apagar essa centelha De destruição De destruição Oh, não Vamos deixar O bicho homem destruir nosso lugar Oh, não Não deixa não Nesse planeta Nossos filhos vão morar Oh, não Vamos deixar O bicho homem destruir nosso lugar Oh, não Não, não Não deixa não Nesse planeta Nossos filhos vão morar Oh, não Vamos deixar O bicho homem destruir nosso lugar